Olá, terceiro ano, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam ótimos, né? Que estejam bem. E vamos iniciar mais uma aulinha de ciências. Quem lembra, que foi que nós vimos na aula passada? Bom, nós falamos sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa visão, ou seja, com o nosso olho, né? Temos que ter muito cuidado para que a gente possa ter uma velhice enxergando melhor, né? Então, devemos cuidar desde agora, para que quando a gente for um idoso, né? Não tá dependendo de outras pessoas para enxergar, tá certo? Bom, então, o cuidado deve começar desde cedo, tá? Não esqueçam disso. Bom, eu passei uma atividade para que vocês respondessem a página 100. Então, vamos abrir o livro lá na página 100, tá? Tô aguardando, lembrando sempre que devemos o quê? Antes de pegar o nosso material, fazer a higienezinha das mãos, sempre. Isso é algo importante. Coloque isso como um hábito, né? Um hábito diário de estar sempre, né? Fazendo a higienezinha das mãos, lavando com sabão, tá certo? Bem lavado em casa. Bom, então, aqui na atividade da página 100, nós temos duas questões. referência. Na primeira, diz o seguinte, encontre neste labirinto o único caminho que forma uma frase com sentido. Bom, primeiro que você já sabe que toda frase começa com letra inicial, maiúscula. Então, aqui nós temos dois começos, o as e o os. Bom, então, aqui nós vamos. Fica assim, ó, as, vamos ligar, para pálpebras, aí, e depois, ligue para os, e dos, vamos para cílios, e de cílios, servem, e servem para, para, proteger, proteger, proteger os olhos, ok? Então, ficou com a mesma frase, as pálpebras e os cílios, servem para, para proteger os olhos, ponto final, certo? Entendido? Muito bem, então, façam, coloquem, né, do jeito que a gente seguiu, a gente seguiu as setinhas, as palavras, e aí, a gente consegue formar uma frase. Segunda questão, a segunda questão é para a gente usar V para verdadeiro e F para falso, tá bom? Em relação à visão. Então, vamos fazer essa correção direitinho. O primeiro quadro. Quando a luz atinge uma superfície lisa, como essa, ela é refletida e é possível enxergar a imagem formada. Estão observando direitinho? Muito bem, olha só, aqui a superfície e a imagem do passarinho, né, ele se vendo aí, né, refletindo. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Coloquem V. O segundo quadrinho. Esse fenômeno também pode acontecer quando a luz incide em objetos pólidos, como a colher de metal. Bom, isso é verdade? É verdade, também é verdadeiro. Vocês já observaram? Nas panelas que estão bem areadinhas, né, nas colheres, né, que é onde vocês lavam em casa, as panelas, tudo que tem de alumínio, que é bem limpinho, que está limpinho, a gente pode se enxergar, olhar e se ver, né, a sua própria imagem, tá bom? O terceiro quadradinho. A luz passou do A para a água, mudou de direção e a imagem ficou translúcida. É verdade? É falso, é F. Terceiro quadrinho, F. Último. É possível enxergar a imagem formada, porque os raios de luz atingem uma superfície opaca. É verdade? Não. Olha aí, F. Então, ficou V, V, F, F. Tá certo? Conferiram? Estão conferindo direitinho? Ótimo. Então, página 101 agora, tá? Para a gente fazer uma revisão do que a gente viu e a gente finalizar este capítulo, né, aqui no livro. Então, temos assim. O que estudamos? O que foi que a gente viu nesta unidade? O que foi visto? Vamos lembrar. O olho é o órgão da visão, mas é preciso luz para que seja possível enxergar. Lógico, se não tiver luz, se tiver só escuridão, a gente não consegue enxergar. Segundo pontinho. Quando há muita luz, a abertura da pupila diminui. Quando há pouca luminosidade, a abertura aumenta. As pálpebras também tendem a se fechar quando há excesso de luz. Ok? A gente não fica quando tá muito, muito, muito claro, aquela luz muito forte diretamente no seu olho. A gente não tem a tendência de fechar o olho. Não é isso? Então, muita luminosidade, feche-se o olho. Pouca luminosidade, a tendência é tentar abrir o olho cada vez mais. Terceiro pontinho. Os raios luminosos atravessam os materiais transparentes. Ao atravessar os materiais transmustos, não é possível enxergar nitidamente. Os materiais opacos não são atravessados pelos raios de luz. Ok? Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui não passa, né? Eu não consigo mais ver nada aqui do outro lado. Consegue ver as letras? Não. Não dá pra ver que ele tampou tudo, né? Agora, se eu pego aqui esse estojozinho, aqui, ó. Ele é transparente. Você consegue ver o que tem dentro? Olha, tem pincéis, né? Dá pra ver, ó. Diz também que tem pincéis. Então, aqui é o quê? Transparente. Tá certo? Porque a gente consegue ver o que tá dentro. Quarto pontinho. A luz se propaga em linha reta e em todas as direções. A luz pode ser refletida quando incide sobre um objeto ou uma superfície. Os espelhos são superfícies lisas e muito pólitas que refletem a luz. As pálpebras e os cílios servem para proteger os olhos e a lágrima mantém a umidade. Certo? Último. Para cuidar dos olhos, deve-se evitar tocá-los e nunca olhar diretamente para o sol. Bom, então, vocês revendo tudo isso daí, vocês percebem, né? Todos os cuidados que devemos ter com a nossa visão, né? Não podemos usá-la demais, nem usá-la de menos. Temos que ter uma medida, né? Temos que ter uma compreensão. Então, ter cuidado, né? Principalmente que crianças que gostam de estar o tempo todo assistindo muito desenho, muita televisão, né? Isso acaba passando muito tempo com o celular também. Isso faz com que a pessoa possa diminuir a sua visão. Então, é importante a gente saber mediar, né? Não usar muitas coisas que possam estar prejudicando a nossa visão, tá? Isso é uma coisa que cada um tem que aprender a cuidar dela direitinho, porque é muito importante enxergar. Já se imaginou você sem enxergar? Não, né? Então, vamos cuidar desse nosso órgão, que é um órgão muito importante para o nosso corpo, tá certo? Bom, o que eu quero que vocês façam? Na página 102 e 103, nós temos uma pequena atividadezinha. Eu quero que vocês respondam essas duas páginas, tá certo? 102 e 103. Não esqueçam, tá? De responder essas duas páginas, tá certo, criançada? Bom, então, terceiro ano, nós finalizaremos a nossa aula de hoje, tá? E na próxima aula, a gente continua com uma revisão sobre aquilo que a gente estudou nesta unidade, tá certo? Então, tenha uma boa tarde abençoada de sábado, tá certo? E bons estudos, ok? Então, vou aguardar o retorno de vocês. Se tiverem alguma dúvida, me procurem. Um beijão no coração de cada um e que Deus abençoe a todos. Tchau! 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 Tchau!